Bora lá, Martinha! Traz a provável escalação do Fortaleza hoje, que enfrenta o Nacional de Potosí. Já já a gente volta com Samuca, com a escalação do Vozão. Bora lá, Marta! De volta, Denise, e a gente segue falando sobre o confronto do Fortaleza de logo mais contra o Nacional Potosí pela Copa Sul-Americana. Segunda rodada, o jogo é às 7 horas da noite na Arena Castelão. O Kervi Andrade deve voltar a ser uma opção para o Voivoda para essa partida. O venezuelano treinou normalmente durante esses dois dias de atividades no PC. Ele estava com um problema intestinal, ficou fora do Clássico Rei da final e também ficou fora da estreia do Fortaleza contra o esportivo Trinidense na Sul-Americana, mas deve voltar a ser relacionado agora nesta partida. Expectativa, inclusive, que ele possa até ter minutos de novo em campo, já que desde que ele saiu para defender a seleção venezuelana na data FIFA, ainda não teve tanta oportunidade no Fortaleza, ele que é um dos destaques do Leão do PC no ano de 2024. Voivoda deve ir a campo com um time forte, com força máxima, digamos assim, já que é uma partida importante também para somar pontos dentro do grupo D da Copa Sul-Americana, mas deve acontecer algumas mudanças em relação ao jogo contra o Ceará. O esquema de 3-5-2 deve ser mantido, com o João Ricardo no gol. Os três zagueiros, Britsko, Cevich e o Cardona, podem aparecer para dar um descanso para o Tite. Os alas, do lado direito o Tinha, do lado esquerdo o Bruno Pacheco. No meio campo, o Zé Wellinson, o Hércules e o Pochettino. E lá na frente, Marinho e Juan Martino Lucero. O Fortaleza está pronto para enfrentar o Nacional Potocir logo mais às 7h da noite na Arena Castelão. Voivoda realizou ontem, durante o período da tarde, para o comecinho da noite, o treino de apronto no PC. Foram duas atividades realizadas lá no Centro de Excelência, o Cid Santos, antes desse confronto contra o time boliviano e logo após a derrota para o Ceará no Campeonato Cearense no último sábado. O Voivoda, inclusive, mencionou, depois da entrevista coletiva, que a derrota para o Ceará não deve influenciar em nada no Fortaleza, para a Sul-Americana e as outras competições do restante do ano. Continuar trabalhando, isto fica já ano passado. Nossa cabeça tem que estar em quarta-feira em jogar competições internacionais, como a Sul-Americana. E, bueno, agora, sufrir isto hoje à noite, ou já amanhã levantar com muita mais força, porque o ano está ainda por muitas competições à frente. Então, acho que tenho um grupo forte, eu estou forte. Fortaleza que passou por muitas movimentações internas nesse período, desde a derrota para o Ceará até aqui, de saídas de jogadores, mudanças ali nos bastidores do clube. E a expectativa é que, dentro de campo, a equipe também demonstre uma mudança de postura e que possa se sair bem na estreia do time, diante do seu torcedor, dentro da Arena Castelão, na Copa Sul-Americana. Já que, na primeira rodada, o time venceu o Esportivo Trinidense fora de casa. Fortaleza tem a oportunidade de se manter na liderança e também os 100% de aproveitamento, já que, dentro do Grupo D, o Leão do Pici foi a única equipe que venceu na primeira rodada. Como eu falei, o Esportivo Trinidense fora de casa, o Boca Juniors e o Nacional Potosí empataram em 0x0 lá na altitude boliviana. Gata, show? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Martinha. Olha a importância do jogo de hoje em busca aí de uma vitória para tentar dar até uma respirada quando se trata do próximo adversário mais forte que é o Boca do grupo, hein, Alexandre? Exatamente, Denis. Eu acho que o grande aspecto é tentar ser líder, né? Conseguir o resultado positivo, chegar para esse confronto com o Boca, que é o terceiro confronto, é na terceira rodada, sendo líder, com seis pontos. Significa o quê? Até aqui a gente fez o nosso papel, conseguimos a pontuação, se estabelecemos na liderança e jogamos a pressão para o Boca, porque esse é o grande confronto que está todo mundo na expectativa, né? De ver o rival argentino contra o rival brasileiro, esse embate. Fortaleza é o atual vice-campeão da Sul-Americana, o Boca é o atual vice-campeão da Libertadores. Ambos chegaram longe, né, dentro de torneios da própria Comebol e há muita expectativa em torno disso. E também tem um outro detalhe. A gente fala de um confronto em que o Fortaleza enfrenta o Nacional de Potosí longe da altitude. Dentro de casa, o Nacional de Potosí, de fato, é um time muito forte, né? O Boca consegue trazer o peso da altitude. Teve na primeira rodada já um deslize, não conseguiu vencer o Boca Juniors. E dentro daquele confronto, o Boca foi totalmente reservado, já quase abrindo mão da partida mesmo, poupando seus principais jogadores, dizendo, não, esse jogo aí não dá. E conseguiu empatar. Então, acho que isso traz também uma pressão para esse confronto, né? O Nacional de Potosí sabe que precisa tentar pontuar, mas o Fortaleza agora não tem altitude contra. Então, é de fato um embate técnico dentro da Arena Castelão. Eu acho que reúne todos esses elementos e é um jogo de início também para tentar recuperar um pouco da autoestima, da moral. Daqui a pouquinho tem o início da Serie A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza estreia fora de casa contra o São Paulo, um adversário difícil lá no Morumbi. E precisa tentar chegar também, nesse momento, fortalecido. Para isso, ele precisa do resultado. A importância desse resultado. Até fazer uma correção, gente, o Boca assume a liderança com a vitória de ontem. E o Fortaleza tem um jogo a menos aí, que eu falei do Fortaleza Manutenção da Liderança. A importância de um jogo desse, Bandeira, com todos esses cenários que o Fortaleza está vivendo, é tentar virar a chave rápido, né? Porque a gente vê que a concorrência é muito alta. E a busca do Fortaleza terminar em primeiro lugar, gente, porque quem termina em segundo, já vai enfrentar aqueles adversários que caíram da Libertadores. Então, é importante ter primeiro, até pensando em calendário também mais à frente, né? É, essa declaração do Voivoda, que a Martinha citou no boletim, dizendo que, ah, não tem que... a gente não vai afetar o nosso planejamento para o resto da temporada, essa derrota. Caiu até para alguns torcedores, interpretaram de forma que, ah, o Voivoda meio que... não deu a importância grande que deveria ter sido dada à final do Campeonato Cearense. Já está pensando no Sul-Americano. Mas ele sempre deixou isso muito claro, o quanto ele sabe diferenciar essas competições. Fora de campo, no discurso da comissão técnica, isso está muito estabelecido para mim. Está muito estabelecido que não tem que... tem que virar a página, tem que juntar os cacos e seguir. Porém, dentro de campo, a gente sabe que é diferente. A gente sabe que funciona diferente a mentalidade do jogador. Você sabe que a confiança do Matiuca já não está tão em alta pela perda do pênalti no último sábado. O próprio torcedor que vai nas arquibancadas hoje não vai estar com essa mesma paciência de aguardar o time dar a volta por cima. Você espera um público bom? Pelo que a gente estava vendo, o Gabriel comentava na redação, Bolsa Nova já esgotava, alguns setores... O Norte também já está esgotado. O Fortaleza baixou o preço do ingresso, né? O ticket match Fortaleza é sempre R$50, R$55. Esse jogo tem ingresso a partir de R$15. Então, assim, Fortaleza entendeu que era o momento de baixar o preço para tentar trazer esse torcedor para o estádio. Mas o que eu vejo para essa partida de hoje é que existe uma pressão muito grande criada pelo Fortaleza no sentido de que precisamos dar a volta por cima o mais rápido possível. Precisamos voltar a jogar bem o mais rápido possível. Só que Fortaleza, às vezes que foi testado assim, não conseguiu corresponder. Vai pegar um adversário, como o Alexandre destacou muito bem. Não é bom. Quando não é bom, é um adversário fraco quando joga fora dos seus domínios, fora da altitude boliviana. Então, é aquele jogo para você fazer seis pontos, dois jogos, duas vitórias. Você vai começando a mostrar para o Boca Juninho que a liderança vai brigar a todo momento porque na próxima já pega o próprio Boca jogando na Arena Castelão. Ou seja, é uma sequência que o Fortaleza vai passar agora, creio que ser o jogo mais fácil dessa sequência que vem aí. porque você pega o Potosí, aí você já joga fora de casa do São Paulo, já tem o Alves numa partida eliminatória na Copa do Nordeste, você já tem o próprio Boca de volta na Arena Castelão, vem os jogos e a intensidade que a gente conhece da Série A. Enfim, se tem um jogo que o Fortaleza tem que usar ele para lavar a alma, para vencer, para ter uma tranquilidade para os próximos meses, esse jogo é hoje. O Fortaleza não pode se complicar com um adversário fácil. o primeiro jogo da Sul-Americana quis se complicar, fez um a zero muito cedo, a impressão que dava era que ia golear, mas enfim, eu acho que se tem uma partida que o Fortaleza tem que usar para lavar a alma, para realmente dar a volta por cima, esse jogo é hoje.